E seu nome é Jonas. Bom dia, crianças. Vamos, levantem-se. Olá, Timmy. Solta de fora. Hora do café. Vamos, rapaz. Isso, filho. Eu vou ajudar você. Hora do café. Como é que vai hoje, hein? Aqui está. O que acha? Ótimo. Ah, aqui está o céu. O que acha? Ótimo. Jonas? Oh, Jonas, vai dormir o dia todo? Precisa comer para eu vestir você. Vai ter um dia cheio hoje, sabe? Tome o seu café. Anda, Danny. Precisa andar tão devagar. É, que precessa. Ele disse oito horas. Mas são oito horas agora. Ainda não chegamos. Já chegamos. Aqui é o hospital. Olha, se você prometer não correr, eu seguro sua mão. Está bem. Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil. Versão brasileira, Herbert Richards. Jonas, volte aqui. Ah, que vai do claro. Jonas! Há quanto tempo está aqui? Dois anos? Três. Três anos e quatro meses. Sei. Por acaso, tem mais alguma pergunta? Não. Senhora Corelli? Eu acho difícil entender. É só isso. Como é que pode um garotinho ser mandado para cá e ninguém saber o que há com ele? Nós já falamos sobre isso pelo telefone, senhora Corelli. O senhor explicou. Eu ouvi, doutor. E continuo sem entender nada. Não, Daniel. O médico é ele. Médicos cometem erros, senhora Corelli. Foi o médico de sua família que diagnosticou seu filho como retardado. Mas que erro, doutor. É só o que eu posso dizer. Três anos é um erro muito grande. Menino, venha cá. Menino, Jonas. Ele está bem. O que é isso, Jenny? Não precisa exagerar, não é mesmo? Olha, você foi grosseira com ele. Com o quê? Com o médico. Eu não sei o nome dele. Você ficou tão furiosa. Eu pensei que você ia avançar nele. O que é isso, Danny? Nada disso. Foi sim, eu estou dizendo. Você me deixou nervoso. Ele é médico. Devia saber o que estava fazendo. Não é, Jonas? Acha que ele vai nos perdoar? Quem é? Aquele cara? Não, não é o doutor Tibes. O Jonas. Ah, Jenny, o que está dizendo? Não é culpa sua, já disse isso um milhão de vezes. Mas é o que eu estou sentindo. Claro, o que é isso? Deixe de ser bobinha, tá bem? Você está contente? Estou. Está mesmo? É claro que estou. O que você acha? Não sei. O que você acha, Jonas? O que você acha? O senhor pode estacionar ali. Cuidado com o carro, hein? Se lembra desta casa? Faz tanto tempo. Vem, Danny. Essa é a sua casa, não se lembra? Olha. Deixe que eu abro. Acho que ele não se lembra, Danny. Vamos. Vem cá, meu amorzinho. Vem cá, deixa eu olhar para você. Você se lembra de sua avó? Você se lembra de mim? Ah, meu maminho. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, vem cá. Talvez você já venha dizer alô ao seu irmão Antônio. Vamos, meu amor, digolar seu irmãozinho. Digolar seu irmão Jonas, fale. Vem cá comigo, vem, Jonas. Eu vou apresentar você aos outros. Você se lembra do seu tio Larry? Olá, Jonas, como vai você, hein? E seus primos Richard e Robbie. E essa é a Lisa que você ainda não conhecia. Sabe, seu primo Richard entrou para o time de futebol e eu não sei se... Você vai gostar e ele pode levar você para passear. E então, Jonas? Vai gostar, Danny. Danny. Eu não sei se você se lembra, mas o seu tio e Richard foram muitas vezes ao hospital, é? É, o menino é surdo, não entende nenhuma palavra do que você está dizendo, não é? Não é? Aposto que ele entende. Observe. Fique quieto. Você quer um biscoito? Viu só? Ele lê nos lábios dela. Ele lê os lábios como? Ele não sabe uma palavra ainda. Ele não sabe as palavras? É claro que não. E ele pensa como? Ah, eu não sei como ele pensa. Não ensinaram nada a ele lá no hospital? Sim, ensinaram a amarrar os sapatos e a comer com uma colher. É, naquelas crianças são retardadas. Nenhuma palavra? Não ensinaram nada a ele lá no hospital? Não ensinaram nada a ele lá no hospital? Fofó, que ótimo! Quando você ouvir o barulho, você pega a argola e coloca no pino. Espere até ouvir o barulho. E coloque a argola no pino. Isso. Não, não espere. Espere até você ouvir o barulho. Não, bala não. Só quando você ouvir o barulho. Mas eu não estou entendendo. Ele é surdo ou está dizendo que ele não é surdo? Não gostamos desta palavra. E não temos certeza de qual é a sua perda de audição. Gostaríamos que ele se adaptasse a um aparelho de surdez. Aparelho de surdez? Exatamente. Ele vai poder ouvir com ele? Não é tão simples assim. Não vai ajudá-lo a ouvir sons que não ouve agora. Não tornará as coisas mais claras. Mas ampliará os sons que ele escuta mal agora. Elevará o nível sonoro em geral. E acho que terapia da palavra seria uma boa ideia também. Mais alguma pergunta? Antônio, você quer pão ou quer? Quero. Jimmy. Quer com manteiga? Quer me passar o copo do Jonas, por favor? Como você sabe que ele quer leite? Porque todo mundo bebe leite. Às vezes eu não bebo. Ah, é? É. Às vezes gosto de soda. Gosta de soda? Me diz o nome de um jogador de beisebol que bebia soda quando era criança. Me diz? Eu não ligo para isso. Eu não acredito. Soda. Ei, o que está fazendo? Veja só o que ele está fazendo. Jogando a comida no chão. O que é isso? Ei, o que é isso? Jonas, não. Não jogue no chão. A comida fica no prato. Não jogue a comida no chão. Precisa ter paciência. O que está fazendo? Eu vou me aborrecer. Não faça isso. Danny, não grite com ele. Eu vou apanhar a ervilha. Olha, ela já vai trazer o seu prato. Pare com isso. Pare com isso, Jonas. Pare. Jenny. Já vou. Põe isso aí. Põe. Pare. Eu também não quero ervilha. Antônio, não seja espertinho, está bem? Coma a sua ervilha. Jonas não precisa comer a dele. Mas você não é Jonas. Ei, o que está fazendo? Veja só o que ele está fazendo. Jogando a comida no chão. O que é isso? Ei, o que é isso? Jonas, não. Não jogue no chão. A comida fica no prato. Não jogue a comida no chão. Precisa ter paciência. Puxa. O que está fazendo? Vou me aborrecer. Não faça isso. Benny, não grite com ele. Eu vou apanhar a ervilha. Olha, ela já vai trazer o seu prato. Pare com isso. Pare com isso, Jonas. Pare. Jenny. Já vou. Põe isso aí. Põe. Pare. Eu também não quero ervilha. Antônio, não seja espertinho, está bem? Coma a sua ervilha. Jonas não precisa comer a dele. Mas você não é Jonas. Vai, vai comendo, vai. Por quê? Porque eu estou mandando. Você está vendo isso? Não é? Ora, Dennis, está vendo que Jonas não gosta de ervilha. E daí? Ele também não gosta de ervilha. Antônio, coma a sua ervilha. E aí, Danny, vai jogar hoje? Não, não conte comigo, não. Por quê? O que vai fazer? Nada. Meu garoto voltou do hospital, eu não posso ir. Quem? É retardado? Ele não é retardado, ele é surdo. Surdo? É isso mesmo? É. E quanto tempo vai ficar em casa? Para sempre. Mas para sempre? E é surdo? É, cara, é surdo. Ele lê nos lábios esse tipo de coisa? Não, não lê nos lábios. Nem conhece as palavras. Olha, como você fala com ele? Ei, Dick, eu não sei como é que eu falo com ele. Eu? Ai, Danny, sai daí, não seja saliente, está quente. O que é que há com você, afinal, hein, Danny? É a macarronada que excita você? Olha, Danny, já fiquei excitado antes, mas não foi pela macarronada. Você lembra, hein? Eu vou escorrer isto aqui antes que grude. Quero. Tá bem. Jonas, faltam 15 minutos para o jantar. Você quer biscoito? Quer? Então vai deixar aqui para comer depois, está bem? Que diabo é isso aqui, hein? Aparelho de surdez. Aparelho de surdez? Mas que coisa horrível. Eu já vi outros aparelhos, mas nunca igual a esse. Foi o que deram a ele. Quem deu? O Instituto de Surdos. Não vai deixar ele usar isso na rua, vai? Por que não? Porque as pessoas vão rir dele. É por isso, os meninos vão zombar na cara dele. Ora, Danny, o que você quer que eu faça? Eu não fabriquei o aparelho. Escuta, por que você não pediu o tipo comum, hein? Mas esse é o tipo comum. Eu estou falando daquele tipo que se usa atrás da orelha. Você conhece? Danny, o homem disse que esse é melhor para criança. Eles não podem quebrar facilmente e são mais difíceis de perder também. Jenny, quer dar uma olhada nesse troço? Ora, Danny, o que é agora? Olha só, ele nem quer mais usar. Já tirou tudo. Olha aí. Vamos, Jonas. Você tem que deixar no ouvido. Eu não acredito que você não consiga um aparelho melhor que esse aí. É horrível. Danny, mas foi esse que o doutor mandou. Está bem, está bem, não vamos discutir. Desculpe, desculpe. Está bem, está bem, Danny. Está muito bem. Ah, deve ficar mesmo. Danny, eu não acredito. E por que não? Danny, eu faço tudo. Você vive reclamando, Danny. O que eu posso fazer? Mas o que eu vou fazer se eu fico fora? Eu trabalho o dia inteiro. O que você quer de mim mais? Você prepara o jantar? Eu vou levar ele agora no Instituto de Surdos. Vamos, meninos. É hora de dormir. Jonas está lendo Homem-Aranha. Ótimo, mas já está na hora. Homem-Aranha é o meu favorito. Ele está atrás dos bandidos. Quem vê meu Homem-Aranha? Olha só. Pode brincar com ele. O que é isso, meninos? O que foi que houve? Já é tarde. Jonas não quer me dar meu Homem-Aranha. O que é isso, Jonas? Toma. Boa noite, Jonas. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queira se sentar. Ele usa o aparelho o dia todo? Bom, eu acho que ele não gosta muito. Ah, deve aprender. É muito importante. Deve aprender a gostar. É seu melhor amigo. Estamos tentando. Ótimo. Bem, como lhe disse pelo telefone, a maioria de nossas crianças são menores que Jonas. Gostamos que comecem aos dois ou três anos. Mas creio que se beneficiará do nosso treinamento. Ah, sim, espero. Eu posso lhe fazer um pequeno discurso, senhora Corelli. É algo que gosto de fazer com nossos futuros pais de alunos. Eu acho que ajuda a deixarmos tudo claro desde o início. É, eu preciso de alguém que me esclareça tudo. Ótimo. Conserve essa atitude e nos daremos bem. Não permitimos em nossas sessões o uso de sinais de linguagem ou gestos. Nós acreditamos que quando a criança começa a usar sinais, se torna preguiçosa para aprender a usar a sua voz e ler os lábios. Ele segue o curso de menor resistência. A senhora me entende? Acho que entendo. Ótimo. A senhora me fala. Quando não entender alguma coisa, estará ótimo. Agora, se ele só usar sinais e não aprender a falar e ler nos lábios, então quando crescer, ele só poderá falar com os surdos. Me entende? Sim. Infelizmente, é um mundo de sons. Infelizmente, para o surdo, é. Por isso, não permitimos sinais e avisamos aos pais para não permitirem em casa também nunca. Nunca, nunca. Agora, em que a senhora acredita? Eu não sei. Acreditamos na prática, senhora Corelli. Nada muito atraente, creio eu. Apenas prática. Repetição. Muitas de nossas crianças têm tido sucesso. Temos nossas falhas também, mas... Creio que é melhor acentuar o lado positivo, não acha? Jane, você quer mais papel? Muito bem. Eu quero mais papel. Muito bem, querida. Agora, fiquem sentados aí. Jonas, olá. Jonas, olá. Jonas, bem-vindo à nossa classe. Fica. Você fica. Vem pra cá. Vem. Olha só o que eu tenho pra você. Eu tenho aqui o seu nome. Você tá vendo? É o seu nome. É o seu nome. Jonas. Jonas, vem sentar com as outras crianças. Vem. Vem. Jonas, sente-se. Jonas, esse é Kurt. Kurt. Ótimo, Kurt. E essa é Candy. Diga, Candy. Candy. Ótimo, Candy. Susan. Susan, ótimo. Susan. Jennifer. Jonas, essa é Jennifer. Você pode dizer Jennifer? Jennifer. Muito bem, Jennifer. E essa aqui é Flávia. Ótimo, Flávia. E esse é o Daniel. Daniel. Ótimo, Daniel. Escreveu direitinho. Que legal. Quer pôr na parede? Quero. Tá bom. Toma a fita. Eu vou pôr a de Jonas também. Vem. Vamos pôr a sua em cima da sua cama. Viu? Não está bonito? Olha, você é Jonas. Eu sou mamãe. Aquele é Antônio. Aquela é a cama de Antônio. Esta é a cama de Jonas. Você é Jonas. Eu sou mamãe. Eu sou mamãe. E aí? Eu sou mamãe. A senhora. Eu sou mamãe. E aí. Oi. O meu amãe. E aí. O que é isso? Vai, Max! Faz um choque pro bambino, vai! Cadê minha laranja? Joga! Cadê minha laranja? Cadê minha laranja? Vamos, garoto, vamos lá! Acerta essa aí! Errou! O próximo agora! Passa pra cá, vamos! Ei, Danny, o que é isso? O que é isso o quê? Joga a bola! Pô, é, Danny, bota o Antônio aí! Não, ele é o próximo, anda! Vai ficar falando ou vai jogar essa bola? Vamos, joga! Olha, você tem que acertar na bola, Jonas, certo? Tem que acertar na bola quando ele jogar, entendeu? Como é, Danny? Tá ficando tarde e queremos jogar, rapaz! Então joga a bola, tá legal? Pronto! Muito bom! Vai tirar ele daí! Olha aí, ele tem direito a mais duas bolas! Anda, Gucci! Tira essa bola! Eu não vou jogar a bola! O quê? Por quê? Porque, primeiro, o garoto nem sabe o que é beisebol! E, segundo, ele vai se machucar! Anda, tira ele daí! Me dá a bola! Não vou dar bola! Anda, Gucci! Me dá essa bola aí! Olha aqui, Danny! Calma! Por que você não deixa o garoto em casa e depois volta? Olha, Rico, me faz um favor, tá legal? Leva o seu garoto pra casa, mas não me diz o que fazer com o meu! Calma! Tá legal? Fique calmo! Não me manda ficar calmo, não! Qual é de vocês, hein? O pessoal não fica muito satisfeito de você trazer o seu garoto aqui! É disso que eu estou falando, Danny! Que pessoal? Quem é que não quer meu filho aqui? Eles não... Me mostra quem é! Não seja cretino, tá? Quem é que é cretino, Rico? Não me chama de cretino, não, tá? Tá legal! Cretino é você, seu palhaço! Calminha aí, tá? Fica na sua! Ei! Jerry, você não quer que meu filho venha aqui? E você? Você não quer que meu filho venha aqui porque... Ei, Danny, vamos jogar! Tá ficando tarde, deu pra entender? Mas eu quero saber, não é? Quem não quiser que meu filho venha aqui, que me diga de uma vez! Essa é boa! Vamos lá, joga logo essa bola, vamos! Vamos lá, joga logo essa bola, vamos! Ei, Jonas, eu já disse pra você não jogar no chão! Se jogar no chão, eu vou tirar o seu prato! Tá, companheiro, não come! Onde é que você vai com esse prato? Companheiro da cenoura, Danny! Deixa o prato aí! Danny, por que está fazendo isso? Deixa o prato aí! Danny, ele não entende o que você está dizendo! Mas ele vai entender! Se ele continuar jogando comida no chão, ele não vai comer! Isso em silêncio até para um cachorro! Ele não é cachorro! Mas come como um cachorro! Senta! Vem! Vamos! Vem! Vem! Vamos! 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 O que é, Jonas? O que foi? O que é, Jonas? Você quer o avião? Certo. Então diga, eu quero o avião. Diga, eu quero o avião. Não, Jonas. Eu quero o avião. Você quer a bola? Eu quero a bola. Jonas, você quer a bola? Você quer a bola? Você quer o avião? Você quer o avião? Quer a bola? Ah, que horas são? Quinze pro meio-dia. Ai, graças a Deus, eu tenho tempo. Eu vim correndo pela rua como uma idiota. Você tem um filho lá dentro? Tenho. Qual deles? Jonas, começou hoje. Eu já ouvi falar de agnóstico errado, não é? É. Graças a Deus que você descobriu. É, fico imaginando se não é melhor ser surto. É, eu entendo isso. Eu tenho um filho assim também. É Tony, moreno, rosto pequeno. E ele usa os fones deste tamanho. Então, como é que ele vai indo? Bem, eu acho. E você, como é que vai? É, não é fácil, não é? Não. É, as pessoas não entendem. Eu sou Connie Winnie. Oi, sou Jenny Corelli. Oi, sou Jenny Corelli. Oi, sou Jenny Corelli. Me dá. O que foi, Jonas? O que é? O que você quer? Eu não compreendo. O que é? O que é, Jonas? O que foi, Jonas? O que foi, Antônio? O que ele quer? Eu não sei, mamãe. Jonas, ai! Espere, Jonas. Jonas, não me puxe. Eu não sei o que você quer. Jonas, o que você quer? Jonas! Eu não sei o que isso quer dizer. Não sei. Jonas! Jonas, pare! Pare com isso! Pare! Pare, por favor! Jonas! Jonas! Pare! Pare, Jonas! Pare! Eu não estou entendendo o que você quer, Jonas! Pare! Eu não sei o que você quer! Para! Para! Eu não sei o que você quer! Filhinho! Está vendo? Está vendo ele carregar todas aquelas laranjas do caminhão? Estou vendo, estou vendo, vovó. É, ele contrata Max para vigiar a barraca e carregar caixas pesadas, ó! É, com certeza! Deveve deixar Max carregar as caixas. Oi, Jenny! Oi, vovó. Oh! Cadê meu amigo no peito, né? Boxeiro! Pocató! 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 Está vendo? Olha, você quer ver um louco, Casri? Pois olha, lá está um... Letra não divertir! Está bem, está bem! Quero agir como um louco, eu não ligo, não ligo! Vovô, você quer tomar um café comigo? Quero, sim. Até amanhã. Vamos, vamos, vinha. Vamos embora, alugui, este louco. Alora, como vai indo, Jonas? Vai bem. Estou vendo a verdade no seu rosto. Não está bem, não. Então diga o que é. Vovó, você se lembra de quando eu era garotinha e você me comprou uma bola de vidro com o prédio do Amparo State dentro? É, e você virava ao contrário, parecia que estava nevando em cima dele. É, me lembra. É, eu nunca disse a você, mas aquela bola de vidro me assustava. E eu imaginava que havia gente morando lá dentro e as pessoas ficavam assustadas porque não podiam respirar. Na noite passada, eu sonhei que Jonas estava dentro da bola de vidro. E ele gritava para que eu tirasse, mas eu não podia. Eu não conseguia quebrar o vidro. E ele gritava, gritava, e nem o barulho do grito dele conseguia atravessar o vidro. E eu, eu ficava correndo em volta procurando alguém para me ajudar. Mas ninguém podia ajudar. E Jonas, ficou tão zangado comigo. Eu pensei, pensei que ele me odiasse. É isso mesmo, vovó. Eu nunca imaginei que fosse assim. Assim como, Bambina? Eu pensei apenas que ele não pudesse ouvir. Eu acho que ele não pudesse ouvir. Eu acho que ele não pudesse ouvir. É o aniversário dele na semana que vem. Me faça aquela chave, hein? Aniversário de quem? Do Jonas. Essa não, aquela outra. Eu estou pensando em dar uma festa. O que tipo de festa? Festa de aniversário. Para quem? Para o Jonas. E vai convidar a quem? Não sei. Talvez Amy, as crianças e alguns garotos do bairro. Que garotos do bairro? Ele não conhece nenhum garoto. Vai fazer o quê? Pretende convidar os garotos para o show de um retardado? Show de um retardado? Qual é, Jane? Nunca mais diga isso para mim. Não dizer o quê? Retardado. Ele não é retardado. Eu não disse que ele era um retardado. Você disse um show de um retardado. O que está insinuando? Não estou ensinando nada. É apenas uma expressão. Eu não quero falar com você. Ah, ótimo. Agora eu não quero falar comigo. Desde que ele voltou do hospital que você me chateia. Agora eu não quero mais falar comigo. Que ótimo. Olha, eu quero saber o que é que você quer de mim. Me diz o que é que você quer de mim. Olha aí que você está. Eu quero que se interesse por Jonas. Eu me interesso. Eu me interesso por Jonas. Pare de gritar comigo. Eu não estou gritando com você. Será que você não quer que ninguém ouça? Mas eles sabem. Sabem tudo sobre ele. Consideram ele um perfeito biruta. Pare. Pensa que eles não sabem. Imagina o que é que eles são cegos. Pare, Danny. O que é que você quer? O que é que você quer? Era você que estava ansiosa para que ele voltasse do hospital, não é mesmo? E você não? Responda, você não? Eu não sei. Talvez estivesse, talvez não. Pelo menos não ficava desfilando nas ruas para que todos ficassem apontando para ele. De que é que você está falando? Do que é que eu estou falando? Você quer saber o que é que as pessoas andam falando? Pare, Danny. Consideram ele um retardado. Eu estou falando isso. Muito bem. Um, dois, três. Muito bem. Agora, Jonas, nós todos vamos contar até três. Vamos. Um, dois, três. Vamos lá. Não está muito ruim. Ei, ei. Não, vai reto. Isso. Vamos lá. Está indo muito bem, hein? Agora, larga aí, António. Vamos ver. Olha só. Vai em frente. Pode largar. Vai em frente. Vai. Cuidado, Jonas. Cuidado, Jonas. Puxa, que formidável. É, não é? Que maravilha. Nada mal. Olha como ele vai direitinho. Vai bem, não é? É. Olha só, Jonas. Ei, garoto. Anda. Sai da frente. Jonas. Jonas. Eu sou o que aconteceu. Jonas. Tenha calma. Será que ele está machucado? Espere um instante. Espere um instante. Espere um instante. Espere um instante. Está bem, está bem. Me dá ele aqui. Tudo bem. Vamos. Levanta. Levanta. Como é que deixa um garoto como esse andar no meio da rua? Olha o senhor. Vem cá. Sai daqui dentro. Vamos. Sai daqui. Eu quero quebrar a cara. Danny. Danny. Eu mato esse cara. A culpa não é dele. A culpa é sua. Não se deixa um garoto assim andar pelas ruas. O que você está falando, hein? Você é um inconsciente. O lugar dele não é na rua. Por que não leva ele fora? Me solta aí. E não se meta onde não for chamada. Eu me meto aonde eu quiser. E você não tem nada com isso. Entendeu? Solta. Ele chega. Está tudo bem. Ele está bem, Danny. Está bem. Está tudo bem? Bem mesmo. Afinal, qual o objetivo em dar uma festa? Eu disse que fazer festa era uma grande estupidez. A festa não foi para você. A festa foi para Jonas. Jonas não sabe se comportar numa festa. Ele pode ter festa quando ele quiser. É, mas ele não quer. Ele nem sabe o que é aniversário. Foi você quem quis fazer a festa. E você comprou a bicicleta. Exatamente. Tem razão. Foi estupidez. Eu não devia ter comprado a bicicleta. Ele não vai poder mesmo andar. Ele vai poder andar sim. É. Aqui dentro. Para frente e para trás. Da cozinha para o banheiro. Ele vai andar sim. Não seja estúpido. É. Você. Você que está sendo estúpida. Não quer enfrentar. Ele não é normal. Eu avisei para você não me dizer isso. Ele não é normal. Pare dele. Pare. Não diga isso para mim. Ele não é normal. Enfrente isso. Ele é normal sim. Só não pode ouvir. É. Não pode ouvir. Não pode falar. E não pode pensar. Não pode viver como um ser humano normal. O lugar dele é naquele maldito hospital. Falei. É isso aí. Ponto final. Acabou. Danny. Durante três anos eu vi Jonas naquele hospital. Toda vez que eu ia lá. Eu me sentia mal. Achava que lá era frio. E não era, Danny. Me mostraram o termômetro na parede. Eu fazia um esforço para ir lá, Danny. Eu fazia um esforço para ir lá. O que é que você vai fazer? Vou embora. O que é que você vai fazer? Não volte mais, Danny. Está me ouvindo? Não volte nunca mais. Não volte mais. Danny. Não volte mais. Mas o que é que você está fazendo nessa posição? Quer me dizer o que está fazendo? É que eu acho que estou ficando careca, entendeu? Eu só estava querendo ver se estou mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Ai, conde. Que barbaridade. Tenha atenção. Você me vai cair pelo ou eu fico pelado. Mas por que você está falando em espanhol? Eu me recuso. Eu não farei isso. Eu não vou jogar bola nenhuma, entendeu? Bem, não fale comigo. Resolva sozinho. Escuta, se está com falta de cabelo, você não pode fazer nada. É. Eu acho que você tem razão. Reclamar também não adianta nada, né? Mas é claro que não. É, não é? Para que é isso? É que eu só queria ver como é que eu fico. Dany? Dany, não vá. Dany, não vá. Cadê o papai? Eu não sei. Ele vai voltar? Não sei. Está zangado com a gente? Ah, eu acho que não. Vai comendo, vai, Antônio. Está zangado com o Jonas? Não. Se eu não ouvisse nada, ganhava uma bicicleta também, não é? Ah, Antônio. Às vezes não sei se você quer me fazer rir ou chorar. Rir. Acabe a sua comida. Mamãe, não é nada demais. Eu fui lá e preenchi uns formulários. Só isso. Eu vou conseguir ajuda. O que é que você pensou que eu fosse fazer? Ajuda? O que é isso, mamãe? Oi, Jenny. Oi, Jenny. Ajuda. Mamãe, pelo amor de Deus. Durante esse tempo todo, não chorou uma vez por Jonas. Agora que eu vou conseguir ajuda, você está chorando, mamãe. Essa família nunca precisou de ajuda do governo. Eu sei, mamãe. Jenny. O que é, mamãe? O que é, mamãe? Não conte a ninguém. Não vou contar. Jonas, olha você. Eu podia sair daqui agora e não ver você nunca mais. Eu desculpa. você é jonas eu sou mamãe você é jonas eu sou mamãe você é jonas eu sou mamãe primeiro você olha o livro escuta e depois você ouve não fala está pronto bá 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 vamos jonas diga de novo bá 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 vamos jonas bá 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 muito bem formidável em por hoje já chega acho que já estamos esgotados até logo jonas bem rico é a sua vez agora eu nunca pensei que eu gostaria de ser como todo mundo agora é tudo que eu quero ser igual a qualquer mãe e jonas igual a qualquer menino não é pedir muito é não agora só preciso de alguém que me diga como eu costumava sair por aí fazendo essa pergunta às pessoas como era chata eu perguntava médicos professores audiólogos todo mundo imagina você que até o carteiro perguntei que ele achava e o que descobriu nada sabe todo mundo tem uma resposta mas ninguém concorda com ninguém vem cá eu vou te mostrar esse aqui diz que você nunca deve deixar a criança usar as mãos para se expressar ou ele nunca vai aprender a usar a voz e ler os lábios e isso aqui diz exatamente o contrário você deve usar todos os meios possíveis inclusive sinais de linguagem para falar com seu filho senão ele vai crescer sem entender nada sabe que esse lugar é maravilhoso é muito calmo você pode imaginar o que é ser surdo sem precisar enfiar o dedo nos ouvidos isso aqui é um coelho viu vamos falar coelho 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 muito bem coelho muito bem jonas mais um jonas jonas olha jonas você vem comigo aqui vem por aqui você você vai ficar aqui o carro joanes isto é um carro carro Caminhão, 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 ah, não é ah, é só isso que você sabe dizer, ah, é um caminhão, ah, Jonas que diabo, eu não aguento mais, a culpa não é minha, eu não sou culpada, eu não sou culpada, não sou culpada, Antônio, mostra seu irmão hidrante, Jonas, isso é hidrante, hidrante, ótimo, ótimo, Jonas, olha, grade, grade, Antônio, mostra seu irmão a lata de lixo, Jonas, lata de lixo, Você tem que repetir a mesma coisa outra vez, Jonas, lata de lixo, Carro, Tiquei, né? Quem é? Quem é? É do papai. O que diz? É o máximo que posso fazer agora, amo meus filhos. Diz que amo vocês. Anda, vamos levar a bicicleta para casa. E, Jonas, pronto, quase finito. E quando a gente acabava, vamos começar a dançar de novo, eh? E cuidado com a cebola, cuidado com a cebola, eh? Tchau, tchau. 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 O que foi? Sai da frente! Sai da frente! O que houve com Francesco? O que houve com Francesco? O que houve com Francesco? 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 Parla, parla, Francesco! Ele não está me ouvindo, cariño! Parla, parla, Francesco! Parla, parla, Francesco! Parla, Francesco! Vovó, o que houve? Francesco, me deixe ir! Me deixe ir, meu Francesco! Vem, vovó! Não se preocupe, ele vai ficar bom! Ele vai ficar bom! Ele vai ficar bom! Porquê? Porquê? Porquê me lasciare? Porquê? Porquê, Dio mio? Porquê me lasciare? Porquê? Porquê? Diga adeus ao fofo! Adeus! Ele está morto, Jonas! Vovó está morto! Vovó está morto, Jonas! Jeanne sinto muito! Ele era o melhor amigo de Jonas Nem sei se ele compreende o que aconteceu, Danny É Gostaria que pudesse me dizer o que sente É, eu sei Seus olhos captam tanta coisa Mas nunca pode botar pra fora Às vezes tenho medo que ele é redente de tantas coisas Que acumula lá dentro Olha Eu Eu acho que já vou andando Eu só vim mesmo até aqui pra Eu acho que já vou andando Amém. 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 Alô? O quê? Não, não, ele está. Um momento. Não, não, não. Imagina. Carmen. Sim. Onde ele estava? Vi ele correndo. Procurei você, mas não encontrei ninguém. Onde é que ele estava? Estava ali, mas desapareceu. Mas pra que lado ele foi? Acho que foi pra lá. Ah, vovó, eu vou ver. Por favor, eu vou ver. Vai, vai. Eu vou ver com ela. É, eu vou ver com isso. Isso vai ser muito bom. Meu Deus. Onde ele foi? Eu vou ver com isso. Onde ela foi? E aí, garoto? E aí, garoto, assim acaba atropelado. Aonde você vai, garoto? Tenha calma Tenha calma, menino Ei, garoto, garoto Por que você está correndo assim pelas ruas? Ei, vem cá Vem cá, não pode fazer isso O que é que há com você, garoto? Eu, e você é maluco, por acaso? Fique calmo, então Fique calmo Vem cá, garoto Está tudo bem Calma, sim? Isso, calma Esse aqui eu acho que não regula muito bem O que é isso? O que é isso? O que houve? Calma Você está bem? Calma O que é que é isso? O que é isso? Calma O quarto é no final do corredor, eu virei Jonas? Jonas Por que ele está amarrado assim? O que foi que vocês fizeram com ele? Ele não conseguiu se derrubar Ele é surdo Ele é surdo apenas Desamarrem ele Desamarrem Desamarrem o meu filho Nós não podíamos controlar O que estão fazendo com ele? Ele é surdo apenas Por favor Foi horrível Ele parecia tão indefeso E quando olhou para mim O que foi? Ele me odiou Ah não Ele não odiou você Danny É verdade Como se a culpa fosse minha Eu não sei o que fazer Danny, por favor Me ajude Eu não queria que ele fosse surdo Não queria que ele fosse diferente Motivo de chacota Então? Danny, eu me sinto dividido Eu não aguento ficar aqui E não aguento ficar longe Grande coisa, Danny É assim que eu me sinto Acho que eu sou igual a Jonas Não encontro palavras para dizer o que eu quero Então? Tá vendo? Amém. Amém. Se ele está numa jaula, senhora Corelli, eu não o coloquei lá. Eu estou tentando ajudá-lo a sair. Mas ele não está saindo. Leva muito tempo. Mas até lá, como estará ele? Como estará ele quando sair dessa jaula? Igual a senhora e a mim. Não, não estará. Ele não é igual a nós. Ele nunca será igual a nós. Ele será igual a senhora e a mim se o fizermos assim. Ele será igual a senhora e a mim como é um papagaio. Senhora Corelli, por favor. Me fale das crianças que fracassam. Me disse que às vezes as crianças fracassam. O que acontece a elas? Diga-me. E permanecem surdas, senhora Corelli. Oi. Meu nome é Jenny Corelli. Podíamos conversar um instante? Surdo. Nada, nada. É, eu sei. Meu filho, meu filho é surdo. Vi vocês na terapia da palavra. Lá em cima. Meu filho faz terapia da palavra. Nós podemos conversar? Podemos almoçar juntos? Desculpa. Não, droga. Desculpa. 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 Não estou entendendo. Quer conhecer gente surda? Quer conhecer gente surda? Gostaria de conhecer gente surda. Pode ir ao clube dos surdos. Clube dos surdos? Os surdos gostam de se encontrar. Por isso, temos nosso clube. Gostaria de ir? Claro. Se eu puder ir. Vai conhecer surdos bem diferentes. Não somos todos iguais. Magros, gordos, altos, baixos, inteligentes, burros. Está bem? Está bem. Está. Eu estou nervosa. Você tem certeza que a gente quer ir? Não. 3,56. Vamos entrar. Olha aqui. A gente acabou de passar no cinema. Você quer ver a guerra nas estrelas? Eu já vi. Você não está afim de ver de novo? Anda. Já chegamos até aqui. Respire fundo. Como é que você acha que vai ser, hein? Em silêncio. Em silêncio. Se você acha que vai ser, hein? Olá. Olá, Janice. Oi, Paul. Esta é a minha amiga Connie. Connie? Oi! Como vai? Trouxe uma amiga para interpretar para nós. O quê? Ela me trouxe para interpretar para vocês. Sou Kate. Oi, Kate. Sou Jane. Esta é a Connie. Oi, tudo bem? O som está muito alto para vocês. Um pouco. Desculpe, eu não escuto. Paul está dizendo que você deve estar espantada com a música. E não acredita que todos aqui são surdos. Bom, imaginávamos que aqui fosse silêncio. Sabe, muitos surdos têm alguma audição. E os que não têm, sentem as vibrações. Quer beber? Obrigada. Eu aceito uma soda. Eu quero uma soda. Ah, está bem. É, aceito. Aceito uma cerveja. Agora você entende o que é ser surdo e ter que decidir por uma coisa que não quer porque ninguém a entende. Ela quer uma soda. Eu quero cerveja. Vamos sentar? Ah, vamos sim, vamos. É aqui que nós vamos sentar? Ah, ótimo. Vem, Connie, vem. Senta. Janice, você fala muito bem. Obrigada. Paul é surdo de nascimento. É mais difícil de aprender quando a pessoa nasce surda. Janice ficou surda quando tinha... Sete. Sete. Ela já havia aprendido a falar. Por isso, é mais fácil para entendê-la. Obrigada, Paul. Woody, esta é Janice e esta é Connie. Este é Woody. Oi. Oi, Woody. Oi. Pergunta se vocês têm filhos surdos. Woody quer saber se as crianças estão aprendendo sinais. Eu acho que há uma grande controvérsia. A maioria das pessoas acha que há controvérsia. Nós, surdos, não. Quer aprender alguns sinais? Pode ser. Quero. Ele vai ensinar os animais. Foi a primeira coisa que aprendeu quando era criança. Vocês têm que adivinhar qual é. Cachorro. Coelho. 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 É isso mesmo. É tartaruga. Observe o rosto dele. Vai e vem. O que é isso? O que você acha? É uma cobra. Exatamente. Ele quer ensinar alguns sinais. Como? Como? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Oh, feliz! É triste. Triste. Engraçado. Engraçado. Engraçado! Como vai você? Como vai você? Como vai você? Bem. Péssimo. Oh, péssimo. Divertido. Estavam com medo de vir esta noite? Um pouco. Quando eu era garotinha, costumava pensar... Por que as pessoas têm medo dos surdos? Ficava muito zangada. Depois, quando eu cresci, estava uma vez dentro de um ônibus. E um cego entrou no ônibus. E ele entrou pelo meio, com sua bengala, batendo no chão. E chegou bem perto de mim. E eu pensei, não se sente do meu lado, não se sente do meu lado. Aí, então, ele chegou bem perto de mim, se virou e ele se sentou do meu lado. E eu comecei a chorar. Fiquei sentada chorando. E pensei, tenho medo. É por isso que as pessoas têm medo de mim. Aí, então, entendi. E resolvi não me zangar mais com as pessoas. Se tiverem medo de mim, tentarei fazer com que não sintam mais medo. As crianças surdas também crescem. Quero que Jonas aprenda a linguagem dos sinais. Eu quero aprender a linguagem dos sinais. Eu não gostaria de perder uma criança para surdez, senhora Corelli. Mas talvez tenha razão. Perguntou sobre crianças que fracassam. Não acho que Jonas fracassou. Eu é que fui um fracasso. O que quer dizer? Estranho. Todo esse tempo eu fingia que ele não era surdo. Fingia? Fingia que ele poderia ser igual aos outros. Como a senhora e eu, foi o que me disse. Ensinaremos a ele a falar, a ler os lábios. E se ele puder fazer isso, não será mais uma criança surda. Muitas crianças aprendem a fazer essas coisas. Se Jonas tivesse vindo antes... Mas não veio. Está aqui agora. E acho que estamos querendo transformá-lo numa coisa que não é. Nós temos tentado ajudá-lo a viver num mundo como é. Onde pessoas se comunicam e escutam uma a outra. Se pudermos fazer isso por uma criança, estamos lhe dando um grande dom. Se a criança não pode fazer isso, ela ficará surda por muito tempo. É justamente isso. Ele é surdo. Não há virtude nisso, senhora Corelli? Não justifica fingir que ele está ouvindo também. O mundo continua sonoro. Continua, sim. Acho que cabe a nós, que amamos Jonas, ajudá-lo a viver na surdez. Senhora Corelli, escute. Eu não vou permitir que Jonas use sinais em nossas aulas. Acha que é contagioso? Quando eu era mocinha e comecei a ensinar, amarrávamos as mãos dos que usavam sinais. Eu já vi Jonas todo amarrado. Eu não vou permitir sinais. Preciso escolher o que é melhor para Jonas. Deus te enviar no務 retirement. Eu estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo você. Tchau, tchau. 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 Morta. Como se diz, eu amo você? Jonas também sabe. Não, não. Oi, senhora Collier. Quer ver o prédio? Sim. O Sr. Barclay está no bar. É a primeira porta, logo à direita. Pode ir procurá-lo se quiser. Muito obrigada. De nada. Seja bem-vindo. Vamos, Jonas. Já acabou de ler? Antônio ainda não leu. Está bem. Já é amigo do Homem-Aranha? Está com fome? Tem certeza? Está nervoso? Um pouquinho. Um pouquinho. Tchau. 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 oi prazer em conhecê-lo esse é jonas o que é jane o que é que você quer o nome dele porque você mesmo na pergunta qual o seu nome é meu nome é jonas jonas oi prazer emoções e necessidades básicas fome perigo o desejo de se acasalar alguns macacos chegam a ter uma linguagem diferenciada com gritos diferentes para indicar que tipo de animal está atacando mas será que se pode chamar esses sons de linguagem até onde vai a comunicação animal e começa a linguagem humana a linguagem é o que nos torna humanos é ela que comanda o desenvolvimento da mente a linguagem humana não depende nem da fala nem da audição é um fenômeno mental e como nessas crianças surdas mudas a linguagem surge naturalmente mesmo em quem nunca falou nem ouviu veja como esta menina surda muda sabe contar uma história que a intérprete vai traduzindo em palavras o homem molhou a planta o homem molhou a planta e ela cresceu 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 tão alta que ele pediu a vovó para ajudar a arrancar a vovó puxou a planta a vovó puxou o homem o homem puxou a planta e ela puxou fazendo força mas não conseguiram olharam em volta e viram um garoto chamaram o garoto precisamos de ajuda para arrancar esta planta aí o homem agarrou a planta aí o homem agarrou a planta a vovó puxou o homem e o menino puxou a vovó mas nem assim conseguiram esta menina faz parte de um grupo de surdos mundos estudado pelo instituto Salk nos Estados Unidos a psicóloga Ursula Bellude dirige a pesquisa ela diz que o objetivo é estudar a linguagem independente do sistema de transmissão no caso dos surdos mundos a transmissão é pelas mãos em vez da voz e a recepção nos olhos e não nos ouvidos quando o grupo está reunido todos se comunicam por meio de sinais em total silêncio o que está acontecendo aqui é uma conversa muito animada em que todos se entendem Ursula tornou-se especialista no uso das linguagens de sinais e ficou muito conhecida entre os surdos mundos o estudo concentrou-se na chamada linguagem de sinais americana usada entre os próprios surdos mundos ou seja, sem influência da linguagem falada para analisar cada gesto da linguagem de sinais os pesquisadores usaram luzes, cores e computadores a experiência começa na filmagem de uma surda muda voluntária nas articulações dela são presas pequenas lâmpadas as formas traçadas pelas lâmpadas são analisadas por um computador o estudo dessas formas mostra que a linguagem de sinais tem uma gramática com regras próprias pequenas diferenças nos movimentos correspondem a mudanças de função nas palavras explica Ursula por exemplo sentar e cadeira antes pensava-se que a forma era a mesma mas há uma pequena diferença no movimento outro exemplo o sinal para comparar a forma do sinal para o verbo comparar para o substantivo comparação a comparar como um todo e comparar cada detalhe outro exemplo medida e a ação de medir bonita vaidosa igreja crente pitolado em outra experiência são colocados sensores para registrar as ondas cerebrais de uma surda muda enquanto ela reage a sinais o objetivo é saber se os cérebros dos surdos mudos são diferentes dos cérebros das pessoas que ouvem a resposta é não assim como nos cérebros da maioria das pessoas é no hemisfério esquerdo que os surdos mudos processam a linguagem nos mesmos cérebros que são usados pelas outras pessoas embora a percepção do movimento seja feita pelo lado direito do cérebro todos os sinais são enviados para o centro da linguagem do lado esquerdo no cérebro não há diferenças mas e no desenvolvimento mental nesta escola todas as crianças são surdas e os professores vieram de famílias de surdos a linguagem de sinais foi a primeira que todos aqui aprenderam a professora pergunta o que fazem os bombeiros eu sei diz a garotinha eles combatem os incêndios eles quebram todas as janelas e entram para atirar as pessoas os incêndios são maus será que de alguma forma essa linguagem de sinais limita o desenvolvimento mental das crianças? segundo Úrsula Bellude o crescimento da mente dos surdos mudos é igual ao das outras pessoas eles planejam o que vão fazer em sinais e até sonham em sinais as crianças até falam sozinhas, quer dizer, conversam em sinais com elas mesmas como as outras pessoas pensam em palavras, os surdos mudos pensam em sinais as crianças até cantam em gestos a conclusão do estudo de Úrsula Bellude para o Instituto South é que a linguagem é tão fundamental para a mente humana que ela floresce em toda a sua riqueza toda a complexidade mesmo em pessoas que nunca ouviram e falaram a mente encontra outros sistemas para expressar as ideias o homem perfeita um sistema alternativo para dar preços explícitos para ideias para dar preços explícitos para ideias na viagem que fazemos pelos mistérios do cérebro praticamente tudo ainda está por descobrir mas temos o privilégio de viver nesta época em que pela primeira vez se abrem as portas para que a mente penetre em si mesma e desvende os seus próprios segredos e neste início de viagem já podemos ter pelo menos uma ideia do universo que espera ser descoberto e neste início de viagem já podemos ter pelo menos uma ideia do universo que espera ser descoberto para as verdades que a sabedoria humana já descobriu há muito tempo que todos os homens têm o mesmo potencial e que o ser humano precisa da liberdade e da convivência para desenvolver plenamente este potencial não o ou 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 Muitos linguistas ainda não têm linguagem. Muitos linguistas ainda não têm linguagem. Laura diz que sim. Láguagem é uma parte independente do cérebro, que poderia encontrar alguma forma para virar, mesmo com a presença de sound. Mas em um mundo em que a linguagem é expressada através de speech, como você estudia essa questão? Aqui é como. Esse é Ramey, 18 anos. Ramey é profundamente deaf, e so are his parents. From birth, he's been exposed to a language based not on speech, but on signs. Produced not with the vocal tract, but with the hands. Both Ramey's parents communicate to him in sign language. Children like Ramey are a unique opportunity to test Laura's theory. If you want to understand whether language is involved in the production of babbling or speech is involved in the production of babbling, sign languages are the test case, because they're not based on speech. If Laura's theory is right, if babbling is tied to language and not to speech, then deaf kids like Ramey should babble. Of course, they wouldn't babble with their voices, they would babble with their hands. Do they? And how would we know if they did? That's what Laura and graduate student Paula Mare and Ted are trying to figure out. Each hour of videotape that she shoots takes Paula hundreds of hours to analyze. It's hard work to determine if Ramey is using his hands to babble. That's because kids use their hands in a lot of different ways. To point to things. To scratch themselves. To handle objects. To express anger. We've played with this before. And all kids do a lot of this kind of gesturing when they're excited. To filter these out, Paula and Laura study hearing children's hand movements as closely as they study deaf children. Given that Chloe Ray is producing this open closed gesture, we sort of store that knowledge. And when we see that in a deaf child, we think, okay, this is a form that occurs. We've observed this in hearing children. So, it's probably a gesture rather than a sign or a babble. But even when Paula throws out all the gestures and points and scratches that she knows are not babbles, there's still a lot of hand activity left. This is Isabel. Watch her hands closely. This gesture has never been seen in hearing children. And it doesn't refer to anything. Now Paula can move to a new level of analysis. Is the hand shape and hand movement that the baby is using commonly seen in adult sign language? Watch as this adult makes the sign for angry. And for curly. Notice the hand shape. An open hand with curved fingers. The same as Isabel's. And the movement. A kind of flapping at the wrist. Reminiscent of this movement. A sign that means don't want. As in, I don't want an apple. Now how does what Isabel is doing with her hands compare with this? For Laura, all the hours of screening and studying come down to this question. Is what the deaf children do with their hands the same as what this hearing child does with his voice? What the child did is he extracted out a sound that he heard in his environment. A sound that's in world languages. He, it's organized in relation to another sound. So there's a consonant and a vowel. It's organized in a syllable. And this syllable is repeated again and again and again. Now Laura turns to a tape of Vance. A nine month old deaf child. His sister and his mother are signing about what they did earlier that day. Trying to get into the conversation, but not yet able to sign. Vance puts his hand directly in their line of sight. And makes this gesture. Here they are, all the same features of babbling that Laura has observed in hearing children. And of course this time, the repeated syllable consists not of a consonant and vowel, but of a hand shape and hand movement. Vance is babbling. He's not actually signing the way his mother and sister are, but he's taking the first step. None of these forms are the identical form that a parent produces. In the same way in vocal babbling, the child, I mean, not many parents walk around the house going da da da. Nonetheless, children produce those forms. So the babbling is the child's active attempt to master the form of language. To listen to the environment, to look at the environment, to look for a particular structure, to extract out that structure. And then little baby steps play with these forms of language in an attempt to build and master a target language. After analyzing hundreds of hours of tape, Laura has concluded that deaf babies babble just like hearing babies. And that's vital evidence for the theory that language does not need speech to express itself. It will find a way out by whatever means are available. But does this mean that sign language is just a substitute for speech? Something that the brain turns to when speech is not possible? Here's a way to find out. Simon is almost two years old. He's signing. And he's speaking. His mother is profoundly deaf and signs to him. His father is partially deaf and speaks to him in French. Simon, who has normal hearing, seems perfectly comfortable with this arrangement. For Simon, it's very natural. He never gets frustrated with it. He doesn't really make a distinction between the hearing and the deaf. People are very surprised that he can sign. He's like a model to the world. Simon is learning both to sign and to speak. But does he find speech more natural, easier to learn? Paula and Laura have been videotaping Simon since he was four months old. And here's what they've discovered. Simon is passing every major milestone in language learning. In both sign and speech. At exactly the same time. One of these milestones is putting two words together. Partir lo lo, he says in French. The water's all gone. A few minutes later in the tape, he's putting two signs together. He signs monkey and then same. Meaning the monkey in the room is the same as the one in the book. It suggests that the brain doesn't care if one is a signed language and one is a spoken language. That it can take input from sign or from speech equally well and do what it needs to to make a fully productive language. Years of painstaking work on babbling and language learning are bringing Laura closer and closer to the ultimate goal. Understanding that highly inaccessible part of the brain, which is language itself. Communicating with your hands works fine as long as other people know the language. That's what Katie just said in sign language. And it points to the practical follow-up to this story. If Laura Petito is right, then using your hands is just as natural a way to communicate as using your voice. But evolution has created a world in which hearing is a given and speech is the norm. And that creates obstacles for deaf people. For example, think how much you'd miss watching television without sound. Actually, thousands of deaf people see Frontiers and many other TV programs this way. These captions are broadcast along with the regular TV signal. But you normally don't see them unless you have a decoder. Captions help bridge the language gap. And they're a great example of the way technology should work. It doesn't get in the way if you don't need it. But if you do, it's right there. Captions provided by Michael Croninger. Captions provided by Michael Croninger. Captions provided by Michael Croninger.